Bom dia, pessoal. Eu espero que vocês estejam bem. Bem-vindos ao canal. Hoje, domingo de manhã, Moniquinha está aqui. Fala bom dia, Moniquinha. Bom dia, pai. Não é pai, não. Bom dia para o pessoal. Bom dia, pessoal. Nós estamos aqui hoje molhando as plantinhas. Olha aqui, gente. Não temos muito espaço para nossas plantinhas, então a gente planta aqui no corredor, né, Niki? Ó, aqui nós temos um pezinho de tomate, ó, que eu plantei desde a sementinha, gente. Olha que bonitinho que está, ó. Já começou a dar fruta, ó. Bonitinho, né? Ó, já está cheio de flor. Aqui eu tenho couve, manteiga. Olha que bonitinho. Aqui no nosso... Peraí, filha. Deixa a mãe que a mãe tira para você molhar. Peraí, filha. Aqui, gente, eu tenho muito pardal. Como eu tenho muito pardal, eu tenho que colocar essa tela. Tá vendo? Porque esse pardal come tudo... Ele come tudo nos meus brotinhos, então eu coloco essa telinha para eles não comerem. Aí na hora de molhar, eu tiro. Tá vendo? Aqui eu tenho, ó, mais uns pezinhos de tomate. Aqui eu tenho uns brotinhos de... Olha lá, ó. Tá vendo como o pardal come, ó. Como ele come as folhinhas, ó. Esse é pardal, ó. Ele come tudinho quando está brotinho. Ó. Que dó. Tá vendo como ele come? Aqui, gente, ó. É onde eu tiro. Eu deixo o pé de alface ficar bem velho, ó. Isso aqui é alface. Aí, quando ele fica bem alto, ele dá essas florzinhas aqui, tá vendo? Aí, das florzinhas, ele fica assim, ó. Não sei se dá para vocês enxergarem, ó. Tá vendo? Fica assim. Daqui, dessas florzinhas, ó. Dessas florzinhas aqui, ó. Dá para enxergar? Não dá, né? Não está focando, ó. Eu tiro a semente. Ó, tá vendo? Agora deu para ver, né? Ó, fica assim sequinha. E dentro delas, tem a sementinha de alface. Aí, eu faço, eu tiro de buio e faço a sementinha lá, a sementinha, tá vendo? Ó, a sementinha. Eu sempre deixo um pé crescer, fica bem assim, grande, para tirar as sementinhas, ó, a sementinha, ó, de alface. Aí, dessas sementinhas, eu faço alface novo. Eu faço o brotinho. Aqui é o brotinho de tomatinho, o grape, ó. Eu planto em outro lugar, depois eu tiro os brotinhos. Aí, gente, ó. Tá vendo? Eu faço fora os brotinhos. Aí, depois eu venho planto, ó. Pode ver que tem bastante. Daqui, a hora que eles crescerem um pouquinho, eu venho raleando, 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 até deixar só dois pezinhos. Igual eu deixei aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu fiz a mesma coisa. Eu plantei um monte até deixar só dois pezinhos. Aí, a hora que eu ver que tá grande, eu tiro e deixo só um. Como esse aqui é grape, é aqueles pezinhos menores, eu deixo dois. E das sementinhas de alface, ó, aqui eu tenho meu cheiro verde, que eu fiz também da semente. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Ó, ó meus alfaces que eu fiz da semente, ó. Tá vendo? É tudo da sementinha que eu tirei dali, ó. Tudo que eu fiz da semente. Já tá tudo grandinho, ó. Eu acabei de plantar, eu plantei tem uns três... Primeiro eu fiz as mudinhas, né? Eu faço as mudinhas aqui, ó. Essas mudinhas eu fiz ontem. Então, não nasceu ainda as mudinhas, tá? Ó, é tudo mudinho que eu faço aqui. Daqui eu tiro e passo pra cá, ó. Olha que lindas. Tudo eu tiro daquelas sementinhas ali, ó. Eu passo pros vasos, ó. É tudo nova. Olha que lindinha. Aí depois eu mostro pra vocês a hora que elas crescerem. Tá vendo? E aqui... É uma velinha, ó. Essa daqui já tá velinha, que eu já vou deixar aqui, ficar... Crescer, crescer, até já dar novas sementes. Aqui eu deixo crescer, ficar velinha, até dar semente novamente pra mim. Esse daqui eu não tiro. Pra poder já gerar novas sementes. Porque aí eu não preciso ficar comprando muda, né, gente? Aí fica... Pra mim, pra ficar dando semente. Não precisa ficar comprando muda. Aqui, meus cheiros verdes, ó. Tudo de sementinha também, ó. Legal, né? Eu gosto, gente, de tá plantando minhas plantinhas. É que aqui eu sofro bastante, porque tem muito pardal. E os pardais, eles comem demais, demais as minhas plantas. Toda vez que eu coloco mudinha, eles comem. Depois de um certo tamanho, eles não comem não, sabe? Mas quando é mudinha, eles vêm e pegam minhas mudinhas. Então, só eu sofro bastante. Mas então tá, gente. Hoje foi isso. É só pra mostrar pra vocês a minha plantaçãozinha. Eu não tenho muito espaço. Então, eu faço tudo em vasinhos, tá vendo? Mas dá. Tá indo pra frente. Minha couve tá bonita. É couve manteiga. É uma couve bem chatinha de plantar. Mas aqui eu consigo plantar. Ó, já tá dando mudinha. Eu sempre uso, ó. Tá vendo essas mudinhas aqui, ó? Eu tiro e faço novas. Daqui a pouco eu tiro ela e replanto. Essas aqui, ó. É tudo de muda que eu fiz. Eu não comprei. Eu fiz de muda. Eu não comprei a mudinha, não. Eu tirei essa mudinha daqui, ó. E fiz. E fiz outras mudas. Eu gosto bastante de fazer. Aí depois eu mostro pra vocês meus afastos, na hora que eles crescerem um pouco. Tá bom? E vamos ver meu pimentão que os pardais conseguiram ainda comer meus pimentões. Ah, deixa eu mostrar pra vocês como que eu faço a mudinha do pimentão. Eu tenho aqui algumas mudinhas. Olha como que fica, ó. Tá vendo? Ó, eu faço assim, ó. Tá vendo? Eu faço assim, nesse recipientezinho aqui, ó. Aí depois eu tiro e planto no vaso grande. Tá vendo? Aí eu passo a muda pro vaso. Se aquela muda não for pra frente porque o pardal tá comendo, aí eu tiro e planto novo. Então eu sempre tenho bastante opção. Tá bom? Então tá, meus amores. Beijinhos. Deixa eu colocar novamente aqui pros pardais... Meu... A minha armação aqui, meu... Minha armação pros pardais me pegarem. Que a Niki já tá fazendo arte aqui. Beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Não se esqueçam, gente. Deixa o like aí pra mim, tá? Pra ajudar o canal. Deixa um like aí. Se inscrevam se vocês não forem inscritos. Ajuda o nosso canalzinho. Tá bom? Fiquem com Deus. Beijinhos. E até o próximo vídeo. Tchau.